Júnior, aluno, professor. Quem está a educar quem? O que é que está a acontecer nas nossas escolas? Sabes, eu vejo este vídeo e fico muito frustrado, porque aqui o Ministério da Educação está a falhar, nós a educarmos nossos filhos em casa estamos a falhar e os alunos também estão a falhar. Por que é que eu te digo isso? Primeiro erro, tem um aluno que está a discutir com o professor na sala de aulas. Os colegas todos estão a favor da luta. Logo, está claro que este professor, os alunos não gostam. Porque tinham que ser os próprios alunos a pegar um colega e tipo, ei, não faz isso. Nós todos estamos a falhar aqui, a educação está a falhar. Depois, o Ministério da Educação, quando pega um professor, mete na sala de aula, que luta, atira uma chapada, atira um soco para o aluno, esse Ministério está a falhar. Fred, eu de primeira ao último ano de faculdade, todas as classes havia um teacher, ou dois, ou três, quando falam. Ele nem precisa de ameaçar. Você, pela educação, pelo respeito que tem com o teacher, você já está tremendo. De chegar o professor para dar uma aula, olhar o aluno que ele, a aula anterior, mandou embora, dizer, vocês não saem, eu vou embora. Você, ah, 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 basta dele ir embora. Não precisa lutar com ninguém. Nós estamos numa altura em que o aluno está sequer a se atrever a atirar um soco para o professor. Porque o professor não se respeita e nem é respeitado. Exato. E aqui o Ministério da Educação está a falhar, está a falhar bem. Pegar qualquer super, pôr numa sala de aula e dizer que é teacher. Estou a dizer? Pegar qualquer super. E ah, se eu tenho um professor que entra na sala de aula a cheirar bebida, duas, três, quatro vezes, ele não se respeita, eu vou lhe respeitar. E eu tenho um professor que num barulho comigo, você, vou bater, atira um soco, ele está a se respeitar. Exato. Se formos a ver bem essa briga, quem começou a atirar o soco foi o professor. Ainda, ah, esse vídeo é longo assim. Está a ver? Olha lá do princípio. Quem começou a atirar o soco é o professor. O aluno, pipipi. Ainda persegue o aluno. Depois, o professor é o primeiro a subir nas carteiras. É o professor este aqui de uma escola. Está a subir nas carteiras. É, é, é este professor que nós queremos formar. Ok. Eu acho que o Ministério da Educação está a falhar aqui. Eu preferia uma senhora gordinha da galera de senhor. Ah, é, está bem. Pegaram, nós, nós nem chegávamos aqui. Pegavam uma caneta vermelha. Escreviam, escreviam, pegavam tranche até. Ah, é, o professor ainda soco. O professor ainda lhe assa um soco. Mas, mas é importante percebermos que todos aqui estamos a falhar. Ok. Os colegas estão olhando. Ah, 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 ah. Estavam a falhar. O aluno está a lutar com o professor dele. Aquele que ele tinha que olhar como meu pai, ele está a lutar. Por quê? Porque em casa ele não tem uma figura paterna que lhe assusta. Se eu tivesse um pai que lhe assustesse, nem a pensar duas vezes. Diz lá, meu filho, lutar na escola. Ouvi uma vez que alguém chateou na escola e deu um bufetado. Ele veio e disse, meu filho, é a última vez que eu te ouço, você levou um bufetado. Quando te deram bufetado, devolve três bufetadas de um soco e acabalhou. Ele veio ter comigo. Pai, há um menino na escola que me bateu, disse também. Próxima vez que ele te bater, ele bate pé. Mas espera ele te bater primeiro. Ah, você é meu filho? Sim. Meu filho, não é meu filho, disse que levou pra ele. Vai lutar, bater também. Não tô pra lutar, vai lutar lá, bater, depois vai me contar. Não é? Bater, vai me queixar na tiratara não. Tchai a você também. Mas não começa nenhuma luta. Ok. Quando te bater, resolve o nosso bufetado. Então, você digitou tudo. Quando ele leva a burrada na escola, bater aquele que lhe deu a burrada. Também tem que ser que não se vai. Isso te vou queixar na... Não tô a tratar isso. Não quero isso no caso. Não quero. Mas... Criança chorou porque levou a burrada, não é não. Não quero. Aquele que te bateu, dá a burrada também. Leveu, dá bem. Eu vou lhe ensinar a resolver os problemas dele. Um dia eu tô a morrer, mano. Você tá a ver um gás com 18 anos, eu ir à escola pra lhe dar o soco. Ah, tô a tratar isso. Mas é importante, Fred. E eu tô a explicar como o meu filho quando disse isso. A próxima vez que ele fizer isso, ele bate bem. Três dias depois ele voltou. Acho que tinha uma ferro de área. O que isso passa? Não sei o que é, me provocou. Me deu a burrada, ele bate bem. Good. Good. É assim que tem que ser. Mas quando digo que é assim, tem que ser. Os meus filhos respeitam o que eles respeitam. Ok. Se o professor lhes respeitar, eles vão respeitar. Ok. E eles devem respeitar. É normal que eu pude chegar aqui a dizer, pai, o professor X me falou isso, isso, isso. Ok. E não é pra não responder ao professor. Eu vou lá ter, o que se passou? Aconteceu isso, ele está aqui comigo. Aconteceu isso. Se ele meteu algo, ele já está tremendo o que tinha falado. Fizeste isso pra barra, assim. Ele vou deixar em casa, eu já coio. Pra quê? Pra ele perceber que ele não está... Não está pra ele lutar como professor. Não está pra ele faltar respeito aos colegas. Não está pra ele faltar respeito a ninguém na escola. Ele está na escola pra aprender. Aqui, pais deste mundo falhar, tu tens um aluno que está na escola, está preparado pra lutar com o professor? Um aluno normal. Era chegar ali, levar uma bofetada do professor. Calado. Os colegas a filmarem. Ele ter com o pai, papá, com o senhor. Lula, levar uma bofetada, discutir, lutar. Mas também o professor já está errado. Porque nem é pra chegar a este tipo de tom de voz com o aluno. Há uma coisa até errada. Recolho, toma, vai pra secretaria. Existem essas ações pra tratar as... Alguém você vai dar razão aqui. Exato. O professor tem essa capacidade. E não é a hora de trocar socos com o aluno. E pais de alunos encarregados. Tão a pedir ver que educação não estamos a dar os nossos filhos. Tão um professor, um aluno a lutar. E nossos filhos estão olhando pra lá e dizem... O meu filho tinha que chegar no colega a dizer... Ei, não faz isso. Exato, exato. Pegaram... Meu filho tinha que chegar no colega a dizer e dizer... Ei, não faz isso. Arrefeceram o amigo dele. E não, ei, bate o caio, bate o caio. Estão aí a vibra... Imagina que esses dois agarraram e estavam no chão rebolados. A saí de sangue, o professor e o aluno. Outros estavam a fazer o que é que estavam? O professor levou chá, hein? Levou chá, deve estar gufo desse, mano. Você estava vendo, professor, deve ter bebido umas três ou quatro, mano. Mas aí é que está, levou chá porque começou uma luta com o aluno. Mas não sei, porque nós não temos professores como... Mano, você tremia, você quando entrava a ticha, mano. Eram potas. Você quando entrava, você estava a tremer, mano. Nós sempre nós não tínhamos professores jovens, assim. Como você vai respeitar um professor quando vem, vem, consulte, Chega na sala, você está no meio da aula, ele está falhando de fone. Como? O respeito é uma coisa que você tem que dar para ser dado de volta. Eu não acredito que essa pessoa seja uma pessoa respeitada. Não acredito eu, Júlio. Que esse professor os alunos respeitem. Se fosse uma pessoa que respeita os alunos, É verdade, defender que... Ei, bro, está gerado. Ok. Estão ali... Os alunos estariam aí... Até dão bater palma. Outro até afaste. Vai lá, ticha, procura o caio. Vai, vai, vai. Há um que ainda afastou, tipo, ticha, vai lá atrás dele. Está a ver, né? Se afastou. Vai, ticha, vai, vai, vai. Está a ver, né? Por quê? Porque são alunos que querem ver essa luta. Mas estejam a ver o que é um aluno que saiu da escola para ir aprender. Isto é a lutar com o professor. O Ministério da Educação está a falhar. Os pais estão a falhar. E atenção. Este é o caso que filmamos. Quantos mais casos nós temos assim no curso no turno? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tchau.